Você vai ver agora a troca de mensagens entre Felipe Gabriel e Kena Ianka. Elas evidenciam um relacionamento conturbado que o casal tinha. E aí? Comportamento ali violento, possessivo, inclusive temos imagens exclusivas. Ariane Cândido na reportagem especial no Cidade Alerta. Um ano de relacionamento com tantos altos e baixos. Atitudes conhecidas por tantos casais, muitos momentos de diversão, brigas e amor. E atire a primeira pedra quem nunca se exaltou diante da paixão e da vontade de ter o outro sempre ali, por perto. Dois jovens, diante de um fim tão trágico. A confusão do dia 25 de junho, o sábado, foi contada por Felipe em depoimento. Ele foi para a festa junina do filho de Ianka e teria avisado que não podia demorar, pois tinha que trabalhar. O serviço era relacionado ao cargo que Felipe tinha assumido recentemente na gerência de sinalização de trânsito de Goiânia. De lá, eles foram para uma outra festa na cidade de Lívia. Aí, nessa cidade, nessa festa lá, ela sabia que ele tinha que ir embora trabalhar. E num dado momento nessa festa, ela pegou ele conversando com a menina. E ficou muito brava com ele, muito ciumenta ela era. Ela tirou satisfações com ele. Foi quando começou a briga entre os dois. E eu falei que a gente não iria, porque ele já estava, no caso, me constrangindo nessa quadrilha do meu filho, entendeu? Eu já estava muito bêbado. Então, eu falei que eu não iria. Só que aí ele vira para mim e fala, combinado não sai caro. Se a gente combinou de ir, nós vamos. A defesa de Felipe apresentou prints de conversa, em que ele fala com o então chefe da Secretaria Municipal de Mobilidade. Através de um áudio, o chefe fala o horário que Felipe teria que acompanhar uma sinalização nas ruas de Goiânia, no sábado à noite. Hoje, umas oito e meia, mais ou menos, eu vou acompanhar a turma da terceirizada. Eles vão encontrar comigo lá na T9, com a Suécia. Felipe justifica que estava na festa junina do enteado. Disse, ele dançando aqui é o desloco. Ele pediu todos os dias para ver ele dançar. Felipe só chega no local combinado a meia-noite e sete minutos do domingo e manda a foto de dentro do carro. Ele queria a chave do carro para ir embora, ela não queria permitir que ele fosse embora. Ele precisava trabalhar. E a Yanka, olha aqui a mensagem, eu não vou fazer rolo, não. Eu preciso trabalhar. Não, ninguém trabalha uma hora dessa, não. Esse é rolo seu. O pai desceu, o pai estava no quarto em cima, desceu, falou, concordou com a Yanka, falou que ninguém trabalhava uma hora daquela no sábado, não, que ele estava de rolo mesmo, rapaz. E deu um tapa nele. Ele disse que deu dois passos para trás e deu um tiro para cima, uma maneira de se proteger. Dado ao fato também da alta carga de estresse, que ele precisava ir embora, e a Yanka não queria deixar ele embora, ele estava num cárcere privado ali. No que eu entrei, ele ficou sentado lá fora, lá na calçada, e depois, quando... Falei para tomar uma água, e eu saí. No que eu saí, ele já não estava mais lá. Aí eu liguei, ele falou que estava pedindo Uber. Eu falei, Felipe, pelo amor de Deus, Felipe, volta aqui, vamos conversar. Ele já chega daquela forma, né, abrupta, no caso, quando na câmera mostra, ele chegando já daquele modelo. Falando já, no caso, me dá a minha chave, que não sei o quê, que não sei o quê. Meu pai falou bem assim, calma, Felipe, calma. Não é assim que você vai resolver as coisas, não. Você está bêbado, você vai perder seu emprego. Meu pai também frisou nessa parte. No domingo, Felipe manda uma foto para a Yanka, com o pulso ensanguentado, e pede perdão. Você sabe que eu sou do bem, me perdoa. Só libera seu perdão. Não me deixa morrer sem isso. Quando eu chego lá, a mãe dele está desesperada, falando que ele tomou remédio. Aí eu lembro de pegar o pulso dele, não tinha nada. O pulso dele não tinha nenhum corte. Somente o dedo, no caso, que estava aberto o corte que ele tinha cortado um dia anterior. E na segunda-feira, dia do crime, a defesa do jovem alega que ele soube do registro de boletim de ocorrência, primeiramente pela boca de Yanka, através de uma ligação. Na segunda-feira, ela já liga para ele novamente, ela ligou diversas vezes. Eu não sei se chegou a ser centenas, mas bem próximo disso. E aí ela falou para o pai dele, olha, não teve jeito, meu pai abriu uma ocorrência contra você lá. Eu estava querendo cobrar o dinheiro, no caso que ele estava me devendo. Aí que ele mesmo fala que vai checar o boletim de ocorrência, já me manda o print. Felipe contou à polícia que ficou irado, pois, segundo ele, o sogro não contou a verdade no BO. E aquilo iria impedir o sonho dele de se tornar um policial. Entrou na farmácia já armado e matou o pai de Yanka. Outros prints de conversa são apresentados pela defesa de Felipe. Neste, Yanka exige que o namorado saia de grupos. Se você não saiu daquele grupo agora, você não precisa nem se considerar namorando comigo mais. No sábado, antes da quadrilha, Yanka chama a atenção de Felipe várias vezes, porque ele estava bebendo ao invés de estar estudando para o concurso. Qualquer duas horas você estudando já seria alguma coisa, mas você está aí, bebendo. Você não tem responsabilidade com nada. E faz várias chamadas de vídeo que não são atendidas. Essas mensagens foram trocadas quando Felipe descobre o teor do boletim de ocorrência. Pode deixar, já tem uma solução. Você fala que eu te ameacei com arma. Me ferrou. Yanka responde. Você está preocupado somente com isso. Eu nunca falei que você me ameaçou. E recebe como resposta. Acabou com tudo. Está escrito no RAI. Yanka pede para que Felipe atenda as chamadas. São conversas que demonstram um relacionamento conturbado em todos os aspectos. O lado controlado fica desesperado tentando também obter esse controle. Você entende? Existe uma gangorra nessa relação, onde um fica tentando dar conta de controlar a vida do outro. É um medo de abandono e de perder tão grande, porque a característica individual em relacionamentos abusivos é a dependência emocional. A defesa de Felipe afirma que ele passou por tratamento com o psiquiatra dos 5 anos até a adolescência e que tomava remédios de uso controlado, tarja preta, como esses, indicados para quem tem déficit de atenção e sonolência excessiva. O advogado mostrou conversas entre Yanka e Felipe em que ela fornecia os variados medicamentos. Felipe pagava mais barato. O seu, já falei, amor, é preço de custo. Nessa relação de dominância que ela exercia sobre ele, ela que falava que mede, que ele tinha que ir, ela que agendava mede, você vai nesse aqui, você vai tomar esse remédio aqui. Ela falava constantemente, eu via as mensagens, que ele era bipolar. Aí ele fazia o que ela queria e ela reclamava. Ele não fazia o que ela queria e ela reclamava. De qualquer maneira, ela reclamava na cabeça dele. E ela fazia ele comprar em maiores quantidades para aproveitar a receita amarela que ela adquiria. Ele pegava, sem o meu consentimento, ele estava dentro da minha farmácia. Se mostrar a conversa toda, vai ver que era um amigo dele perguntando o valor de tais medicações. Ela comprava a receita amarela e dominava ele. Então, ao mesmo tempo que ela chama ele de louco, agora ela está preocupada em falar que ele não é louco. E ela deixou ele louco. Para o advogado de acusação, a estratégia da defesa de Felipe em tentar tirar o foco do assassinato e contextualizar o relacionamento conturbado já era esperada. É a mesma situação de casos como Elisa Matsunaga, por exemplo. A gente vê colocar-se a mulher como uma perseguidora, como uma louca que tenta controlar o homem no relacionamento, inverter a lógica, que na verdade de um resultado que foi tão único somente ele que causou. Embora entre um casal haja brigas e possessividade de ambas as partes, a consequência pelos próprios atos é sempre individual. E é sempre bom lembrar que, embora uma história, por pior que seja, tenha dois lados, a responsabilidade pelo assassinato é de quem matou. Uma hora, toda essa nuvem de fumaça, ela vai ser esclarecida ao Poder Judiciário através das testemunhas que presenciaram o relacionamento, através das conversas dentro de um contexto que serão apresentadas à delegada do caso. E principalmente reconhecendo, no momento adequado, que o único culpado por toda essa situação que vive a família da Yanka, que vive a Yanka, por todas as noites mal dormidas, por todas as noites sem o pai, que vai passar a Yanka, vai responder da maneira adequada, no que merece ser punido, da forma que tem que ser punido. Yanka, que tanto amou Felipe, se vê agora diante do ódio. Dois jovens que tiveram a vida completamente mudada. Felipe, para sempre, será lembrado como aquele que matou o sogro em um ato incontrolável de ira. Agora sim, acabou o sonho de se tornar policial. Por que ele fez aquilo, sabe? Porque ela estava querendo manter ele em cárcel. Ele queria ir embora. Ele era obrigado a ficar? Ela era dona da vida dele? Então, por causa daquele acontecido de sábado, pelo mau uso da Maria da Penha, que ela falou lá uma mensagem lá, que ele nunca ameaçou ela. O que eu zinou isso aí? Juntamente com os medicamentos que ela fornecia para ele, eu tenho certeza disso. Yanka, ah Yanka, o que dizer de você que no momento nem sonho tem mais para sonhar? Perdeu o pai, o herói, o defensor? Sofre a perda, sofre o vazio, sofre pelo quanto se entregou. O que dizer de você que terá para sempre uma ferida aberta, camuflada de saudade? Agora, porque provocou raiva, a pessoa tem o direito de ir lá e tirar a vida de alguém? Eu estou tendo que me explicar de uma coisa que eu não teria que me explicar. Eu não teria que me explicar. Ele que tem que se explicar, ele que tem que pagar, eu que tenho que ter a justiça pela morte do meu pai. Se eu não tenho um controle mínimo da minha impulsividade, do meu impulso, isso é meu, isso não é do outro. A gente entende que isso tudo foi uma construção e que, de repente, o indivíduo que chega num momento desse de uma passionalidade, provavelmente ele viveu também coisas bastante traumáticas durante a própria vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto